Música Lançamentos de play 3 a partir de 60 reais e de play 4 a partir de 80 reais Mestre do COD aqui galera e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada no canal E hoje gurizada com mais um episódio aqui na série Random Gameplays Pra quem não sabe essa é a série que eu trago jogos variados para o canal E hoje estamos aqui no FIFA 15, vamos jogar umas partidas de Ultimate Team Mostrar pra vocês o meu time aqui, meu time aqui bem bacaninha Acabei de comprar o Diego Alves, cara, porque o meu goleiro quer titular esse aqui, o Sirigu O Cirilo, como que eu chamo, só que ele estava tomando muito gol Então eu decidi comprar aí o Diego Alves, cara Daí faz química aí com meus zagueiros que estão BR também Então vamos embora, tem um goleiro no banco lá, não sei se vocês viram Mas ele está no banco no lugar do Monstro Sturge E nós vamos jogar aqui uma partida na segunda divisão Por causa que eu acabei de cair, né cara, eu estou muito puto com o FIFA Durante a partida eu explico pra vocês Vou dar um corte aqui, se eu achar um jogador eu volto, beleza, gurizada Falou Voltamos aqui gurizada, achei um cara aqui, aleluia Fazia tempo que eu estava procurando o cara aqui E os caras estavam saindo da partida, velho Deve ser brasileiro, cara, vamos ver Como é que vai estar a conexão Vamos ver o time do cara, o H82 O técnico do cara, ele parece o Filipão Um time bem bacana, com 5 atrás Vamos ver, cara, vamos ver 5 atrás é foda Eu já não sou um excelente player de FIFA Aí no cara bota 5 atrás, aí não tem como passar, né velho Tem os caras improvisados ali, LM e RM ali nos lugares dos laterais Que é pra ser um laterálculo ali, né, mais ou menos Lateral meio zagueiro e pá Vamos ver se a gente consegue ganhar, velho Porque tá difícil ganhar desse FIFA, cara Como eu tava falando pra vocês Eu caí da primeira pra segunda divisão ali Porque parece que o FIFA não quer que eu ganhe, cara É impressionante, o FIFA não quer que eu ganhe, velho Eu chuto, chuto pro gol e o goleiro pega, velho O goleiro tá na esquerda, colado na trave E aí quando eu chuto ele pula pra direita e defende, velho É tipo assim, cara, que tá acontecendo, velho É foda Olha ali, quase em tela entrega Mas vamos lá, cara, fé em Deus Vamos tentar aqui, toca ali, isso Toca pro Sturge Era pra ter tocado Se eu apertei o botão e não foi Puxa pro Hazard Toca no meio A bola não sobra pra mim Vamos lá, cara, vamos lá Cara, eu tenho muita dificuldade de criar chance pra chute, cara Cara, se você tiver dica Olha isso, velho Olha isso, velho Vamos lá, Diego Alves Isso, Sturge Toca no meio Isso, de Maria Velho Já deu 11 minutos de partida e ainda não teve um chute a gol Então por isso que eu trago a partida inteira, cara Mas quando eu melhorar no Fifa e começar a ter mais chance, cara Aí eu começo a trazer os melhores momentos, cara Porque senão é foda Olha o Benzema, deixa ele passar, velho Toca pro Sturge lá em cima Vamos, Sturge Vamos, Sturge Só que os caras que ele botou ali no Os caras correm pra caralho Vamos cruzar Olha, olha a merda Olha que merda, velho Eu passei Deu certo Eu fiz o gol Mas não era isso que eu queria fazer, cara Eu queria bater direto com não sei quem que tava ali no meio da área Acho que era o Coutinho Ó, nessa hora aí eu já queria ter chutado, ó O cara acabou passando ali E deu sorte que o Quadrado fez o gol Acho que era o Acho que era o O de Maria que tava no meio Pô, cara É bom voltar com vitória, velho Vamos lá Vamos segurar o jogo Quando eu faço o gol assim, normalmente eu tomo O 3-5 tava na chamada comigo ali, cara Tava dando muito Mas muito rage, cara Porque tava foda, ó Sobrou pro Sturge Não foi dessa vez, Sturge Vai, toca ali pro Sturge Sobrou pro Di Maria Eu não consigo criar chance, cara Toca ali Sturge Passou Olha isso O que que eu tô falando, velho Na hora do chute Parece que o cara mete o pé do nada, velho Impressionante Vocês viram? Era só bater ali, cara Era só bater que era gol O cara meteu o pezinho ali E tirou o meu gol, velho Eu tô falando, velho O FIFA não quer que eu ganhe, cara Logo logo esse cara faz um gol cagado, velho Tira daí Isso Ó, a bola quase sobra pro cara Toca ali pro Hazard Isso Não era isso que eu queria fazer Vocês viram que Sobrou pro Sturge ainda Boa Tá dando certo Hoje a bola tá sobrando pra nós aqui Olha só É só abrir minha querida boca Que dá merda, né Galera Que joga FIFA Fique sabendo Eu não sou um bom player, cara Então não me xinguem E outra coisa Vocês querem vídeo de FIFA Vocês tem que deixar o like E comentar que vocês querem, cara Eu tinha fechado a parceria com a FIFA Coins comprar Mas como eu não fiz vídeo de FIFA Acho que a parceria já foi, né, cara Mas Se eu começar a trazer FIFA de novo De repente eu vejo se eu consigo uma parceria Pra fazer pack open Olha isso Olha, velho Passa errado não, Ra Ô, Sturge Não é por isso que eu te chamo de monstro Sobeu pra mim Olha, velho De novo, cara Eu apertei forte O cara passou fraquinho, velho A gente tem que fazer mais um gol pra matar logo, velho Matar logo Não Tira daí Isso Isolou Boa Vamos lá Vamos tocar lá na frente Vamos lá Começou a dar um lagzinho Marotex aqui Toca ali pro Hazard Hazard agora na velocidade Porque não tem ninguém pra passar E outra coisa, cara Parece que o meu jogador Eles não sabem se posicionar, velho Tem hora que eu vou pra frente Não tinha ninguém pra passar, velho Ramirez Isso Tocou pro Stuart E Stuart Na hora que eu fui bater Fudeu É isso, velho Eu preciso aprender skill também Eu tenho muita coisa pra aprender nesse FIFA, cara Agora o FIFA 15 já tá acabando, né Mas dos 16 que eu vou pegar desde o começo Eu vou ver se eu aprendo a jogar Olha ali Ó, deu um lag bem na hora, velho Eu sou um cara que gosta de bastante jogos, velho Acabou aí o primeiro tempo Show Eu jogo tudo que é tipo de jogo E sem querer me achar, velho Mas eu costumo jogar muito bem tudo, velho Ah, nem acabou Foi falta Impedimento, eu acho Eu costumo jogar bem tudo que é tipo de jogo, cara É claro que eu não começo que nem um Eu não começo Você não pica das galáxias Mas eu Eu tenho uma facilidade pra aprender a jogar, tá ligado Bem estilo gamer mesmo Gamer Toca ali pro Stuart Olha ali, ó Não consigo criar jogada, velho Não consigo criar jogada Ó, travou Aí voltou Pra vocês verem que eu não tô Eu não tô falando que tá travando De propósito Vocês viram que travou agora 1x0 A partida tá morna aqui Tem pouca chance Pouco chute pro gol O cara praticamente só deu um Isolada na bola lá E não fez mais nada Toca ali De Maria Toca lá pro Stuart Ai, passa Isso, Stuart Puxa pro meio agora Bate pro gol Bate pro gol Busca É por isso que eu digo, cara Stuart é monstro Eu não sei se é assim que fala o nome dele Mas é assim que eu falo Stuart é monstro, cara Pua, caralho 2x0 Esse cara vai dar regiquite Vai dar regiquite Se eu fizer mais um gol Ele dá regiquite Ele não chutou nenhuma pro gol ainda Só chutou uma que isolou, velho Vamos lá, velho A gente tá ganhando de 2x0 A gente não pode bobear aqui Porque qualquer bobeado Vocês estão ligados Que é foda, velho Olha lá Sobrou a bola Toca pro Stuart Toca pro... Isso Vai, co... Ah Olha Mais um gol Claro ali Que eu ia fazer agora Se não tivesse acabado, velho O Stuart tava partindo na corrida Sozinho, velho E o Stuart na corrida É monstro Como assim, velho? Eu tive um chute E dois gols, cara Ai, que mentira Esse FIFA tá roubando, velho Puta merda Bora lá, velho Bora lá Vamos lá Vamos lá, quadrado Porra, quadrado Não falei pra tu fazer isso, quadrado O negócio aqui é feijão com arroz Meu futebol, cara Pelo menos aqui Toca ali pro Di Maria Isso Puxa pro meio Ai, Piquet Por que que tu não erra, Piquet? Tu já tá aposentado, Piquet Se eu tivesse passado ali Se eu tivesse puxado pro meio ali É... É gol Ai Bola sobrando Tira daí, Felipe Luiz Boa A bola tá começando a sobrar pro cara aqui E começa a dar merda, velho Quando começa assim Que a bola não sobra pra mim Ficar sobrando pro cara Começa a dar merda na partida Escanteio Não podemos tomar o gol Sai, goleiro Sai, goleiro Isso Boa Só que não assim, velho De novo travou, cara De novo deu lag Eu apertei pra tocar fraquinho O cara foi... Na barrinha ali não apareceu a força direito O cara botou pra fora ali Tirou Sturge no contra-ataque Agora ninguém pega Agora ninguém pega Agora ninguém pega Tu não vai pegar, cara Puxa pro meio Tem cara no meio Cruzamento Eu ainda não aprendi a cruzar Puta merda, velho Depois dessa eu vendi O de Maria do meu time, cara Depois dessa eu vendi O de Maria Eu não aprendi ainda A cruzar a rasteira Se eu não me engano É três vezes bolinha Não tenho certeza Mas eu não consigo fazer, cara Eu já tentei Depois dessa eu vendi O de Maria do meu time, velho Vocês viram o gol Que o cara errou, velho Puxa ali Isso Vai sobrar pra mim Ah, sobrou pro cara, velho Cera no... Ó, Sturge Sobrou pro Sturge Calma Passou Puxa pro meio Na hora do chute O cara foi lá e meteu o pezinho E me fudeu Sobrou pro Sturge de novo Que isso, cara Que isso Caralho Tá coçando o meu olho, velho Caralho Cruzamento Boa Pegou ali o cara Toca ali na ponta Daniel Alves Toca pro Sturge Sobrou Bateu o efeito É isso que eu tô dizendo, cara Cara Antigamente Quando eu comecei a jogar FIFA Era assim, cara Lance Era fácil de fazer gol, velho Essa partida aqui Acho que é porque Eu perdi tantas Eu me... Fiquei tanto irritado Que a EA decidiu me ajudar, velho Tá dando tudo certo, cara 3x0 Show de bola Não precisei passar pro lado Pra fazer gol Eu tô ligado que Quem joga FIFA Não gosta desse tipo de gol Eu também não curto mais Eu já fiz muito gol Passando pro lado Olha 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 Tira daí Vamos lá, quadrado Daqui a pouco eu vou botar o agueiro Daqui a pouco eu vou botar o agueiro Mas vamos no PC Abuse aqui Que nem diz nosso amigo Adolfo Tirou o cara ali, velho O Storch bateu meio de 3 dedos ali Like a boss Tocou Não vai dar pra chegar O cara me atrapalhou Olha lá a bola ia sobrar pro Hazard lá Opa Vamos lá, nossa tela entrega aqui, cara Entrega a bola pra nós aí, meu filho Vai Toca ali Bom Sobrou Toca ali Isso Toca lá por cima A bola vai sobrar pra quem? Sobrou pra quem? Pro Storch Puxa pra trás Isso Coutinho Não era isso que eu queria fazer Sobrou pro Coutinho Toca pro quadrado lá na ponta Toca pro meio O quadrado ele não bate com a esquerda Ele bateu mal pra caralho O Hatchei não devia ter puxado pro lado lá Mas eu não quis fazer isso também Agora é só a pressão, velho Só a pressão Ai, meu Deus Olha isso que eu tô falando, velho O cara acerta um Ele consegue tirar a bola cagada pra caralho Mirando ali no ataque O cara botou o time dele pro ataque E eu vou colocar o meu pro ataque também Porque eu quero meter gol Eu já vou meter pro ataque Calma Isso Não, passa errado não Mete pro ataque meu time aqui Porque Ó a bola sobrando Ó a bola sobrando Puta merda 3x1, velho Gol de honra desse cara, velho Não vai poder empatar, né, cara Eu adiantei meu time agora Porque eu quero meter gol nesse cara E tá fácil, velho Tá fácil Olha ali Olha ali Tira daí, cara Tira daí, cara Tira daí, cara Começou a sobrar bola pra ele ali Fudeu Não deixa bater Não deixa bater Isso, Thiago Silva Vamos lá Vamos lá, Thiago Silva Isso aí Pro Stuart Ele devia ter corrido pro outro lado Mas beleza Stuart passou Deixou o cara caído Puxar pro meio É falta Boa Falta Infelizmente eu não sei bater falta E eu vou meter o Hazard Que é o meu melhor batedor Não, não vou meter o Hazard não Que eu vou bater com Power 88 tem o Di Maria Vamos ver o Stuart aqui 83 Vou bater com o Di Maria Vou bater no canto do goleiro E vão bater forte Calma aí Aqui Bate aqui mesmo Vamos ver Batindo em cima do goleiro Que bosta Eu não sei Eu estou ligado Que é só botar na lógica Pro lado que ele faz o efeito Mas Nessas bolas fortes Eu não estou ligado Como é que faz certinho Olha ali Olha ali Boa Vamos lá 3x1, cara Não podemos tomar mais um gol Se tomar um gol É pressão do cara Olha ali Sobrando pro Miranda Só acha que é o Miranda, né O cara botou o time dele Todo pra frente Ai, passei errado, velho Não pode perder esse passe, cara O Miranda do cara Tá no ataque Vai passar pro lado Não passou Isso sim, velho Eu não vou fazer gol Passando pro lado, cara Tu não passou pro lado Então eu não vou fazer gol Passando pro lado também Stuart Agora decidiu Cossar meu nariz, velho Tá foda aqui Toca ali pro quadrado Pedro do cara pegou O Miranda do cara Atacante agora Sobou pro Rodrigo Ele vai puxar pro meio Já perdeu o ângulo Da jogada Já era Já perdeu a jogada Toca pro Hazard na corrida Isso É só fazer, Hazard Eu podia passar pro lado Pra fazer o gol Mas eu vou fazer o gol assim E não deu certo Eu só dei um toquinho, velho Só um toquinho Só um toquinho Só um toquinho E o cara fez isso E ele é direito O Hazard chutou com a direita Tenho quase certeza disso Quase de certeza Que ele chutou com a direita Tira daí Tira daí Isso Pelo menos o jogo Camidão Não sei se isso é camidão Eu só apertei o ônibus analógico Aqui Fez isso aí Na calma Puxei pro lado Bateu rasteira Diego Alves Aceitou Partida ganha 4x1 Show de bola Tá batendo palma pra mim Muito obrigado Meu parceiro Muito obrigado Por não dar regi kit É nóis Mas já tá Tá na hora de parar de bater palma Cara Vamos jogar Outro vai dar regi no final Pô cara Para de bater palma aí Fih Pega aqui Isso Ramires O Ramires Ele não tem velocidade Então vamos passar pro quadrado O cara já não tá mais jogando Então vamos aqui Olha só o que eu fiz Sem querer Olha isso Os caras tudo se atrapalhando Acabou o jogo Eu não tô escutando o som do jogo Então eu nem sei O cara largou o controle lá Olha ali cara Meu Deus Vamos passar pro meio aqui então Olha velho Eu não consigo pegar a bola assim Caralho Olha ali Meu Deus Cara O cara tá parado Eu não consigo pegar a bola Se você souber como que pega Me diz Acabou o jogo Show Bom galera Espero que vocês tenham gostado Olha lá 3 gols do Sturge O Sturge é monstro Se você gostar Deixa o like Favorito pra ajudar A ligação do vídeo do canal E deixa um comentário Deixar um desse vídeo Se vocês quiserem Mais vídeos de FIFA Não se esqueçam De deixar nos comentários Beleza Gurizada Espero que vocês tenham gostado Desse random gameplays E eu vou trazer Outros jogos variados Tem meu canal secundário Que tem na descrição Também Que eu trago outros vídeos Outros jogos Então era isso Vou me despedindo por aqui Deixa eu só ver o stats Aqui De quanto o Shooter Go foi Porque a partida Foi bonita 4x1 Sturge é monstro Tinha que ter levado Um 10 Tinha que ter levado Um 10 500 coins Só quero ver Quanto o Shooter Go foi 9 Chute 7 a Go Boa Posto de bola Até que foi Parecido 53 e 47 Então era isso Gurizada Valeu Falou E Fui Fui Tinha que ter levado 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 Tinha que ter levado